Legal! E começando mais um programa Pipoca e Nanquim, não é mesmo? TV Oniara, olha quem tá de volta. Alexandre voltou. Seja bem-vindo de volta, viu Alexandre? As pessoas sentem a sua falta, eu acredito. Eu sei. A mãe dele, o irmão dele. É, quando ele está aqui, sentem a falta dele lá. Não é o que você me entendeu? É, exatamente, a esposa dele. Cadê? Fica na gravida do Pipoca. Você sentiu a minha falta também? Sentiu. Você assistiu o programa História do Brasil? Não, ele não. Você é um vagabundo, você já ouviu os programas que você participa, cara. Esses também não. Não há tempo, cara. Eu assisto todos. Eu vejo comendo, o que você faz quando você almoça? Eu vou almoço em cinco minutos e volto pra trabalhar. Brincadeira? É o carro, olha quem é. Ô, louco, cara. Alguém tem que trabalhar nessa terra, né? É verdade, ele sustenta a gente, né? É. Muito bem, olha só. Hoje, não temos muito recados pra dar, exceto de que tá rolando uma promoçãozinha bacana, vocês viram lá no programa anterior, um sorteiozinho básico, um preminho assim, só uma lembrancinha. Coloca lá no site, nos comentários, qual o elenco ideal para interpretar o Hipóquia e Nanquim no cinema. Já vieram as respostas. Ô, o Pelman. Ô, o Pelman. Não, falaram The Rock, The Rock é pro Alexandre e o Pelman. Eu acho The Rock meio exagerado. Tô o Sérgio que... Tô o Sérgio que eu fiquei exagerado. Mas manda lá sua sugestão. Eu sou o Rick Morelles. Qual o outro? O Gordon Levitt. Fiquei exagerado, obrigado. Mas enfim, é só comentar lá no site, só vê-lo pro site. Comenta lá, se quiser manda o link de uma foto. É uma brincadeira, concorre aí a alguns exemplares originais de Sandman. De Sandman. E um e de Minoculman. E falando em Sandman? Falando em Sandman, chegou a hora, finalmente, cara. A gente já falou de umas obras de meia boca. A gente já falou de umas obras de meia boca, tipo Otman, Lobo Solitário, Pritcher. Chegou a vez, pelo menos pra mim, a maior de todas. De verdade. Eu gosto mais também. Eu acho, é que eu mais gosto de ler. Eu gosto também, eu gosto mais, cara. Eu gosto mais porque ela tem uma mitologia maior, ela... Giganteia. Ela criou um mundo próprio mesmo pra revista. Muito incrível. Eu acredito mais em Sandman do que qualquer outra religião aí. De verdade. É mais plausível o Sandman do que outras religiões. Muito sensacional. Você tem a teoria de que no futuro a Terra vai entrar uma distopia e vão venerar o Sandman. Vão pegar esses... Assim que a maior parte da população morrer, eles vão descobrir uma biblioteca com Sandman. Provavelmente a minha. Vão ler, né? Vão ler. Nossa, é verdade. Olha que distopia. Vai virar um tratado. Vai virar uma bíblia. Eu acho. Eu acho. E explica tudo. É verdade, é verdade. Então tá bom aí, Sandman. E a gente escolheu por dois motivos. É por causa da promoçãozinha que a gente tá fazendo. É isso, na verdade. Porque a gente quer fazer há um tempão. Sim. E por causa dos originais que estão saindo lá fora comentados. Ah, é. Tem uma coisa bem diferente aí que a DC tá fazendo lá fora. Que, porra, eu achei o maior barato. É uma edição barata. Porque os caras... Depois do Absolute... É só barato porque é barato, é isso. Depois do Absolute não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que inventar pra ganhar dinheiro com o centro, né? Porra, é assim, é um capa duro absoluto, absurdo, foda, assim. Capa de couro. Não tem mais o que fazer. O que os caras pensaram. Eles estão lançando a edição em preto e branco, né? Ela vem, assim, metade, assim, um pouquinho menor a parja. E do lado, uma tarja comentado quadro a quadro com o New Gamer falando sobre a produção daquilo. Mas é um marketeiro também o New Gamer, né? Ah, ele é. Isso é marketing total, né? Ah, ele é inteiro, né, cara? Ele aprendeu com o Tony McFarlane. E vai vender também, né? Vai vender os produtos. Vai, vai vender. Será que a companhia vai fazer pro Brasil? Disseram que depois que terminar a coleção, existe grandes chances de vender. Então, 2023, mais ou menos. Não tem! Tá quase lá! Não, porque é só mais dois e falta. Em 2017 tá aí, acho. Já falta mais dois e o da morte, né? Eu não sei se o que é o da morte. Mais dois e o da morte, velho. Vamos lançar, né, pô? 2023 tá logo lá. Tá logo aí. Mas, por um lado, é caça-níquel total. Total. Igual o filme 3D do George Lucas no cinema de novo. Mas é o tipo de coisa que a galera curte ver, né? Tipo Before Watchmen. É, Before Watchmen. Todo mundo vai gostar, é. Sai um novo DVD com cenas extras, com o diretor falando, com sei lá, sei lá, porra. Qual? Quando o filme é o mesmo, mas... Enfim... Você quer saber o que temos? Enfim, vamos começar a uma... Por que que ser Enderman é foda, Ligiano? Não, a primeira... É, por que ser Enderman é foda? Acho que é melhor falar isso mesmo. Quando surgiu? 1988, né? 1988... Não, a primeira edição é de janeiro de 89. 89. Não, a primeira edição é de produção. A primeira edição. Foi nos anos 40, não? Com Jack Kerr. Ah, na verdade foi isso. É, não, a gente ia chegar aí também, né? Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a Globo lançou aqui, eu não sabia o que era. Eu comprava tudo o que saía, né? Eles estavam lançando um monte de coisa legal no meio, veio de vingança e tal, papapá. Eu comprei o Sandman e li aquele número 1, cara. Sem ter a menor ideia do que é. E já ficou... Eu pirei, cara. É, mas é de pirar mesmo. Eu passei para todos os meus amigos, todos... É de pirar mesmo, cara. É algo muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Inclusive, é algo tão diferente que foi responsável por trazer pessoas que nunca leram quadrinhos, passaram a gostar de quadrinhos e acompanhar Sandman. Ainda é, né? Ainda é responsável. Ainda sim. E assim, o Brasil é um dos maiores países de número de fãs de Sandman. Foi o primeiro país a traduzir Sandman. Fora dos Estados Unidos, o maior número de fãs está aqui no Brasil. Foi o primeiro país que traduziu a obra aqui, cara. Inclusive, as edições da Editora Globo são elogiadíssimas. Não, não só da Globo, não. A Conrad também. A Conrad, quando lançou isso daqui, foi considerada a primeira versão de luxo e a versão mais bonita de cinema do mundo. Porque isso daqui saiu em 2005. A da Absolute, a americana, saiu em 2006. Então, a Conrad ouçou trazer de capa dura, todo bonitão, cheio de extra. Sensacional. Mas já tinha encadernado Ciência Absolute nos Estados Unidos também, né? Tinha, mas capinha mole e tal. Nada com capa dura e desse tamanho. Era tudo formato americano. Mas bem, voltando ao início do Sandman, foi baseado num personagem... Bom, primeiro que o Sandman é baseado na lenda de Morpheus, o deus dos sonhos e tal. E também uma lenda que corre nos Estados Unidos do próprio Sandman. Que é um sujeito que jogaria para os meninos dormirem. O que aconteceu é que com o sucesso do selo adulto da DC, né? O vertigo, o vértigo... Não, não tinha selo adulto na época. Não tinha ainda. Não, não. Estava começando a trazer essas histórias adultas. Bom, mas a ideia foi que o Neil Gamma tinha feito a Orquídea Negra. O Orquídea Negra e Violet Case. E o... Ah, esquece. Mas o Orquídea Negra foi antes ainda. Esquece. Foi na Inglaterra. Foi na Inglaterra. Mas o oiro da DC foi na Inglaterra. Foi na Inglaterra. Ele era um pistoleiro que disparava, andava com uma máscara e disparava um gás e sabotasse os inimigos para dormir. É o anterior. O Wesley Dots. Não, o primeiro é aquele do Jack Kirby, que era um super-herói mesmo. Tem um outro ainda, né? É. Esse desse. Que inclusive aparece na série. Aham. Ele tem um super-herói, que é um uniforme super-herói e tal, só que lá, depois virou o Sandman. Esse que eu estou falando aí da máscara. Com a máscara de gás. Histórias no ar, assim, policial. Ele é diferenciado por ser chamado de máscara de mistério, né? Aham. Que é o Wesley Dots. Chega a aparecer algum mundo social. Isso, fez parte da sociedade da justiça e tudo. É. E aí, ele pegou e resolveu falar assim, ó, por que que eu não pego a mitologia do Sandman, né? Que é um deus grego e tal, não sei o que lá. E também tem a lenda do ser que joga areia para as crianças dormirem. Isso aí tem até no Brasil, viu? Aqui no Brasil, no Nordeste, tem o João Pestana. Que é que quando você acorda com remela, aparece areia. E aí começou a surgir esse mito em vários lugares do mundo. Ah, então. Que era alguém que jogava areia no soro, tinha que dormir calmo. Esse é o Sandman e tem o Morpheus, que é o deus do... Aí ele juntou tudo isso, uma farofada. E o Gamer, ele estava aterrorizado em saber que ele ia ter que fazer uma série mensal. Ele falava, puta, eu não vou dar conta de fazer história mensal. E ainda mais do Nígio que ele estava pensando. Eu não tenho tanta criatividade assim. Aí ele bolou o Sandman, que é uma história de histórias. O Sandman, por ser um perpétuo, que a gente vai explicar daqui a pouco esses conceitos, ele pode se passar em qualquer era. Então ele podia fazer história de terror, de ficção científica, drama, road story, fantasia, o que ele quisesse. O que ele quisesse. Toda semana ele podia contar uma história diferente. Você viu como ele conseguiu criar um universo vasto. Às vezes com alguns arcos fechados, às vezes algumas histórias X, na Roma, blá, blá, blá. Ele tinha medo disso. Ele tinha medo. Aí com essa ideia do Sandman, ele falou, não, agora é assim. Então eu posso fazer várias histórias dentro dessa história? Ok. Eu sabia que por ser uma série mensal assim, foi o motivo da saída do segundo desenhista, o Mike Drugenberg. Ele não deu conta do... Não, o... De comer o pau assim. O Sam Keefe saiu primeiro. O Sam Keefe entrou, ficou até a quarta edição e saiu por conta de divergências na criatividade. Aí entrou o Mike Drugenberg. O Mike Drugenberg era a arte final dele. Acho que ele saiu até a quinta. Acho que ele saiu. É, até a quinta. É, até a quinta, né? E o Mike Drugenberg era o arte finalista. Aí ele saiu, o Drugenberg entrou como desenhista e veio o Malcolm Jones III como arte finalista. Isso. Tanto que quando foi lançado o Sandman, já tinha algumas histórias escritas. A primeira edição é de Sam Keefe, mas já estava o Drugenberg fazendo autógrafos ao redor dos Estados Unidos. Qualquer personagem criado em Sandman, vem lá, criado por Neil Gaiman, Sam Keefe... Sam Keefe. É, porque o Sam Keefe criou o Sandman, né? Bom, mas o Sam Keefe desenhava mal pra caralho nessa época, viu? Tem gente que fala bem... Eu não gostava muito do desenho, não. Definitivamente, assim, as histórias são sensacionais e os desenhos são mais ou menos. São menos feios, não. No começo de Sandman, depois que eles perceberam que era a maior vendagem da DC naquela época... Começaram dar uma caprichada. Aí capricharam. Aí tem um monte de cara sensacionais. Ah, mais ou menos também. Tem caras que são meia boca. Ah, mas tem o Charles Vess, o John Bolton, várias... De um top, sem uma, com o Greg Russo, uma galera boa. Uma galera top. Mas tem os caras que... O Charles McManus, que eu tava falando pra você lá, do jogo de você, eu achei meio ruimzinho. O cara que faz a última saga, que é a mais importante, meu, ele é a boca, cara. Um monte de desquerido. Bom, aí já estamos encerrando esse primeiro bloco, certo? No segundo, não tem muita coisa pra falar de cena. Ah, no terceiro bloco a gente vai fazer de cena. Não vai ter leitura de mim, não vai ter indicação nenhuma. Decretado, vamos falar só de cena, mas eu vou encerrar. Não vai dar. Então é isso. A gente já volta no intervalo aí. A gente já volta no intervalo. Voltando com o Bivó Renanquim, especial Sandman. Já falamos que são três... Três blocos. Três blocos. E não tem, é um papo muito... Muito bom. Eu acho que o público tá meio confuso pra quem não conhece. Então vai, volta a guarda aí. Então vai, põe a ordem aí, Daniel. Começou o primeiro arco do Sandman. Começou lá em 1989, então, com Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco do Sandman. O que acontece no Prelúdios e Noturnos? O Sandman, ele é aprisionado por uma sociedade ocultista baseada no Aleister Crowley e tal. E eles, na tentativa de capturar a morte, que é a irmã mais velha do Sandman, eles capturam ele. Que é um perpétuo, uma personificação, uma antropomunização de todos os sonhos, que representam os sonhos de cada um. É, cada perpétuo representa uma faceta da realidade ou consciência humana, né? Isso, é destino, o delírio, a morte, o sêndio, o desespero, a destruição. E assim por diante. São coisas que estão na vida de todo mundo, invariavelmente, sabe? E esse cara dessa seita queria capturar a morte. Isso, é isso. Mas o Sandman estava muito fraco na época, estava debilitado. Estava debilitado, só que isso vai ser explicado bem depois. Bem depois, é. E ele consegue capturar, o Sandman fica 70 anos numa redoma de vidro lá, em volta de umas bruxarias, umas coisas, fica preso. Nesse meio tempo, quem estava dormindo, fica dormindo pra sempre. É, acontece uma doença de verdade, essa doença tem um nome na vida real, uma doença que as pessoas dormem e não acordam mais. E segundo o livro, é por causa da prisão do Sandman. Por causa da prisão do Sandman. Até que por um erro bobo, ele consegue fugir. Um erro bobo do captor dele. Roderick Burgess, que é o nome do cara. Ele consegue fugir, e aí ele está muito fraco, muito podre. Tudo isso é na primeira edição. E ele tem três objetos que concentram a maior parte do poder dele, que é o elmo, que ele usa, um rubi de poder que ele usa pendurado no pescoço. E a algebeira de areia. E aí ele precisa desses itens pra recuperar a parte do poder dele. Todos os itens, tudo é baseado em mitologia, tudo tem uma referência. Tudo tem referência, cada quadro de Sandman tem uma referência. Só que nesse primeiro arco, ele ainda estava preso à cronologia da DC. Então tem citação ao Diogo Constantino, aos heróis da DC. A Liga da Justiça. A Liga da Justiça depois nunca mais apareceu. Tanto que ele falou, ah, foi uma cagada. Ele não gosta de ter posto na Liga da Justiça. Depois o Castor de Marte apareceu. Meio, a ideia era interligar com o universo, né? É, exatamente. Os caras, tipo assim, depois eles dissociaram. Dissociaram Númas, né? Mas depois eles dissociaram. E o Joe Constantino apareceu na terceira edição, acho muito bom. Não, eu gosto. Acho que tem tudo a ver. Combina até o... Agora, a Liga, cara, ele pediu conselho lá para o Ajax. É muito bom, é muito bom. É bobinho mesmo, né? É assim, estamos publicando um jimbi que existe no nosso universo. É mais ou menos isso, né? Exato. No começo ele pretendia contar uma história de terror. Tanto que esse arco, Arculo dos Noturnos, ele é bem terror. Bem terror. Tem um capítulo daquele sujeito que toma como reféns uma lanchonete inteira que é sensacional. É, é a edição número 6, né? É, eu acho que é a edição número 6, exato. É o de Sino. Que era um inimigo da Liga da Justiça no passado. Sim, que escapou da cadeia. Então, aí esses três itens dele estavam espalhados na Terra. Vai de golpear. Aí ele acaba com a ajuda da Liga da Justiça, do Constantino e depois a Areia está com o Destino. Ele... O Doutor Destino, né? Tem uma que está com o Lúcifer, não tem? Então, uma está no Inferno, exatamente. Uma está no Inferno, cara. Uma está no Inferno e ele desce ao Inferno. Aliás, nessa edição que ele desce para o Inferno e tem um duelo... É muito bom. Tem um duelo com um demônio, um duelo simplesmente falado. Puxa, cara. Só que... E no final, quando ele está cercado pelos demônios, ele fala um negócio que todo mundo abre alas para ele passar pelo Inferno, assim. Nossa, sensacional, cara. Só que tudo isso é muito legal. Só que Sendima, para mim e para a maioria dos fãs, começa na edição 8. Quando ele está lá, cabisbaixo, ele já recuperou o poder dele. É. Ele está lá, cabisbaixo, numa praça e ele fala... É melhor assim. A morte, a irmã dele vem e chama o som das suas asas. E aí ele fala que não sabe mais o que fazer. Ele fala, ah, eu não sei o que fazer mais a partir de agora, sabe? Eu já recuperei meu poder. Tomei desiludido com tudo. Me vinguei. Não encontrei respostas. E ela dá uma lição de moral nele. Sensacional a história. Lindíssima. O som das suas asas. E é um pouco o que o Neil Gaiman estava sentindo ali. Ele falou que teve a ideia para o Prodido de Noturnos. E naquela edição ele falou, puta, não sei mais o que fazer. É agora. Então ele está mesmo ali no Sendima. O que o Sendima fala é o que ele está sentindo, sabe? E meu amigo, depois disso... O que acontece? É magistral. A primeira saga, eu acho ela fenomenal. Ela é fenomenal. Só que a mitologia do Sendima, ela passa a ser construída a partir da aparição da morte. É. A partir da aparição da morte... Que a partir da aparição da morte... Que aí sim, tem todos os perpétidos. É, exato. Tem todos os perpétidos, tudo que é... Começa a criar, né? Você ficar sabendo a respeito do que aconteceu no passado dele, no número 9. Depois começa a casa das bonecas, com a introdução de pessoas importantes. Que é o primeiro grande árvore do Sendima, a mesma casa de bonecas. Então, 1 ao 7 é fenomenal, só que a mitologia dele é do 8 para frente. Do 8 para frente. Até o 75. Até o 75 edições, né? E o New Game é assim, ele usa uma cacetada de personagens. Imagina ele com a vontade para usar mitologia nórdica, mitologia egípcia, deuses, inferno, tudo. Personagens da DC Comics, ele usa vários personagens de 75 edições. E ele amarra todas as pontas de forma magistral nesses 75 números. Uma coisa muito legal. Na segunda edição, logo de cara, ele traz o Caim e a Abel. Que são personagens assim, que eram importantes na linha de terror da DC dos anos 60 e 70. E ele já traz os dois. E eles acabam se tornando recorrentes. E ganharam futuramente, tiram o título próprio de novo. E eles são muito legais, cara. Eles saem em casa dos mistérios, né? E o legal é que o Caim está sempre matando o Abel, né, cara? E o Abel ressuscita, né, cara? Hoje é o carreté dos dois. Eles são filhos. É como se fosse o karma deles, né? O Corvo? Como é o nome do Corvo do Sérgio, né? O Métio. Ele não é o pai do Caim e o Abel, não? Não, não, não. O Métio é do Monstro do Pântano. Ele é o marido do Abigaíno. Ele é o Corvo. É, ele é o marido do Abigaíno do Monstro do Pântano, que aí, depois de uma puta zica sensacional no Monstro do Pântano, inclusive, ele morre. E aí o Sérgio fala, não, você não precisa ir pro inferno e nem pro céu nada. Olha, eu não entendo muito de Bíblia, mas eu acho que o pai de Caim e Abel é o tal de Adão. É Adão. Então, o Adão não aparece na história? Eu ia falar do Adão, então, eu acho que ele vai ter essa história. Não, tem gente que fala que o Métio também é o Adão e tal, mas isso daí... É, eu vim teoria já disso, de que ele é o Adão. Eu acho que é mentira. Mas, enfim, o pai do Caim e Abel é o Abel e o Adão. É, ela é o Abel e o Adão. Acaba tendo muito sucesso nos Estados Unidos. A revista Rolling Stone fez um artigo legal falando da qualidade de Sandman, estourou a boca do balão. Se não me engano, posso estar falando bobagem, o primeiro encadernado, assim, de mensais que a ADC reuniu num único volume foi de Casa de Bonecas. Ela pegou, falou, já que tá fazendo o maior sucesso, e a Rolling Stone falou, eles botaram Casa de Bonecas nas livrarias pra poder suprir essa demanda. E eu lembro que eles colocaram também, deram 25% de gibis extras pros donos de comic books lá nos Estados Unidos, pra eles fazerem o que quiserem. Uns vendiam esses extras, outros davam pra tentar chamar a pessoa pra série. E isso chamou muita gente pra ler o gibis. O Neil Gaiman, ele é, ele, como quase todos os ingleses, os autores ingleses, ele é um mega entendido na cronologia dos personagens. É um grande estudioso. Meu, é brincadeiro que esses caras entendem da cronologia. E, no caso das bonecas, uma das melhores edições de toda a série do Sandman é a convenção de assassinos. Ah, colecionadores, eu ia falar disso. A série chama, é um quadrinho que chama Os Colecionadores. Meu amigo. Ele recupera uma história que o Alan Moore fez no Monstro do Pântano, em que o Alan Moore se encontra com um assassino. Não, Alan Moore não, o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano se encontra com o assassino e acaba matando esse cara. E ele recupera essa história e faz um cara assumir a identidade desse assassino, que morreu. Que morreu. E faz, e participa da convenção. É o Corinthians. Porra, é... Meu amigo, e assim, é muito legal aqui, enquanto ele tá preso, a Casa de Bonecas é isso, enquanto o Sandman tava preso lá no primeiro arco durante 70 anos, algumas criaturas do sonhar fugiram. Aproveitaram. Aproveitaram e vazaram. E ele tá recuperando lá, ele tem que recuperar todo o império dele. Não, mas tem o cara lá que ele tá fingindo que é o assassino. Ah, sim, sim. Que ele tá fingindo. E o assassino de verdade foi morto pelo Monstro do Pântano. O cara soube disso e ele tá fingindo. É outro personagem ainda. E ele tá lá no meio da convenção de assassinos, Caio. E ele tá narrando a história. E é aterrorizante essa convenção. Que é o cara que fala, que lembra dos olhos das pessoas nos vídeos. Só que a sacada é outra sacada do New Game. Aí, enquanto o Sandman tava preso nesses 70 anos, o Corinthians fugiu. Enquanto ele tava na terra, assim, ele tocou o puteiro e aumentou muito o número de serial killer nos Estados Unidos. E isso foi verdade. Na década de 50, houve uma expansão muito grande de serial killer nos Estados Unidos. E ele usa esse fato real como um monte. E uma convenção onde estão os piores assassinos, sabe, de todos os... É uma reunião mesmo, né? Trocando ideia, conversando, trocando experiências. Meu amigo. Aí, rapidinho, os caras percebem que ele não é o assassino de verdade. O assassino dos olhos, que eu esqueço o nome. Aí, uma revolta, né, cara? É muito bom mesmo. É muito legal. O cara pergunta, porque ele... Meu, era muito louco essa cena, eu não vou contar. Não, aí você vê, esse é o lado terror mais do Sandman. E a casa dos bonecas, ela tem, de repente, o... É na casa dos bonecas, tem o interlúdio, né? Acho que o primeiro grande interlúdio é o Sandman. É. No meio da casa, você quer saber o que vai acontecer, eles cortam e vem a história do cara que é imortal. Sim, que é muito boa, do Rob Gedling. Você fala, caramba, cara! É um cara que se encontra com o Sandman uma vez a cada 100 anos, num lugar pra trocarem histórias, né, cara? Acho que é na taberna da Cavalo Branco. E a primeira missão é o William Shakespeare. A William Shakespeare. Também, que tem importância nas séries. É sensacional. Eu ia falar desse lado de fantasia. O Shakespeare é um personagem constante nas histórias do Sandman e o Shakespeare fez um trato com o Morpheus. Não constante não, na verdade ele é citado e aparece em duas oficialmente. É, ele fez um trato com o Morpheus. Em troca de poder escrever histórias imortais, ele deveria que apresentar duas peças de teatro exclusivamente pro Morpheus e pra truco dele. E o Morpheus... Exclusivamente não. É, primeiramente pra ele. É, ele tem que apresentar pra ele. O Morpheus, o Sandman, ele leva o Shakespeare pra conhecer a Terra das Fadas. Sim. Arcádia. Arcádia. E aí dá várias inspirações pra ele. Em troca, ele tem que fazer duas histórias. Duas histórias. Uma acontece em Terra dos Sonhos e a outra é a última história de Sandman. Número 75 é essa. Essa história, ele apresenta sonho de uma noite de verão. Pro Morpheus e pro pessoal desse reino de Arcádia. Essa história foi a que ganhou o primeiro prêmio literário da série. Com o prêmio de livros de fantasia nos Estados Unidos. É, o World War Fantasy. O World War Fantasy. Até dado só então pra livros. Só pra livros. Sensacionais. Primeiro gibi que ganhou esse prêmio foi Sandman. Cara, essa história é impecável. A história é fenomenal. É lindíssima. Tanto é que eu aconselho, assim, se você não conhece nada de Sandman, o melhor arco pra começar é Terra dos Sonhos, onde tem histórias distintas, assim. Tem o Sandman como gato, tem essa história do Shakespeare, que estão todas fechadinhas. Só pra colocar ordem, pra quem não conhece muito Sandman, são divididos em arcos. São dez arcos, né? São dez arcos. Por volta lá do terceiro arco, que foi o Estação das Brumas, ele começou a fazer umas histórias menores. Que é o tal de Terra dos Sonhos. São quatro histórias fechadas menores. Sabia que foi com Terra dos Sonhos que o Neil Gaiman percebeu que deveria chamar mais desenhistas pra compor os seus arcos. Porque até então ele tinha a noção de ficar sempre com o Drigenberg e um ou outro eventual. O Drigenberg saiu e ele falou, bom, funcionou minha experiência com Terra dos Sonhos. O Terra dos Sonhos, sabe por que ele foi feito também? Porque o Drigenberg não tava dando conta de fazer as mensais. Então, entre um gibi mensal e outro, entrava um conto de Terra dos Sonhos. Foi onde saiu o Sonho de Mil Gatos, que é fantástico, Calilpe. E o Sonho de Bruna de Verão, já que nós mencionamos. Fiqueada com a garota elemental, muito boa. A garota que tudo que ela toca, ela absorve, ela muda de forma do que ela toca. História linda, tensa, desesperadora, assim, com a participação da morte. E aí, depois de Terra dos Sonhos, começou a vir outras sagas, foram variando os desenhistas e uma saga melhor que a outra, né, cara? Não, é pra você ler, meu amigo. Se você nunca leu Sandman na sua vida, pelo amor de Deus, pare e vai ler. Se você nunca leu o quadrinho, começa com Sandman, cara. Nosso bloco, a gente continua? Sim, continua. É, tá acabando, infelizmente, a gente fica aqui pra televisão, TV Uniária e TV Educativa. Acessem pipoquinanquim.com.br para continuar vendo esse bate-papo. Quem já tá aí na internet, é só permanecer. Um abraço. Tchau, até a próxima. E aí, galera. De volta com o Pipoca e Nanquim. Ô, gente, a gente tá falando do Sandman hoje. Como você começa a comprar essa maravilha? Você tem algumas possibilidades, né? A Globo lançou fechada, eram ediçõezinhas pequenininhas, assim, mensalzinha, normal. A Globo teve muita dificuldade. Igual o original, né? Igual o original. Igual o original. Teve muita dificuldade, ela interrompeu a série várias vezes, só que conseguiu levar até o final. Na verdade, quando ela concluiu o Sandman, ela já tinha parado com a linha de quadrinhos dela, né? Só que eles fizeram um esforço hercúleo e terminaram. Uma coisa que eu não me desfaço das minhas edições da Globo, são por causa daquela sessão Cartas na Areia que elucidam várias dúvidas dos fãs. É muito boa. É, muito boa. Aí depois, a Brainstorm, ela começou a relançar. Tudo em quadrinhos primeiro. Tudo em quadrinhos, e a Brainstorm continuou. E não chegaram até o final. Nem, foge disso. Lançaram, é besteira, isso é uma tradução ruim. Tanto da Globo é muito difícil comprar. Um papel ruim. Tem até coisa preta e branca aí, nesse encadernado preta e branco. Aí, vamos ao que interessa, né? A Conrad fez um trabalho decente. 2005, a edição que eu mais gosto no Brasil é a 30 da Conrad. Foi essa que você já mostrou. Eu tenho fechada com orgulho. Eu falo com a 3, cara, pra mim aqui, ó. Menina dos meus olhos essa coleção. Essa é a verdade. Saiu completa, encadernada, bonita. Tem o volume da morte. E isso aqui é muito caro. Edição supervisionada pelo Spine Guzman. Várias notas sensacionais explicando um monte de coisinha que aparecem. Separado por arco. Isso daí, gente, tá esgotado. Se você vem pra comprar, é só de pessoas que estão vendo. Principalmente os três primeiros. Perúdo de Noturno, Casa de Bonecas e Terra dos Sonhos. Edição Especial da Morte. Você não acha mais. E não pode mais ter relançamento, porque os direitos não estão mais com a Conrad. Depois passou pra Pixel. Não, foge nem. A Pixel, ela começou a fazer... Não faz muito sentido, né? A Conrad lança um cadernado bonito desse e a Pixel lança o seu famoso formato paraguaio. É. Aliás, parou no Pelúdo de Noturno. Ficou dividido pelo Pelúdo de Noturno em duas partes ainda. Em dois, capa mono. Que ficou, os dois formados, dá o valor de um capa dura do centro da Conrad. Bobeira, bobeira. Bobeira total. E agora... Aí a Panini, ela pegou e tá lançando o Sandium Absoluto. O que é o Sandium Absoluto? Qual é a diferença? É que lá nos Estados Unidos eles foram recoloridos. Fizeram uma colorização que ficou mil vezes mais bonita. Aquele cenário antigo lá que os caras faziam que ficava tudo na mesma cor e tal. Não, fizeram um negócio decente. Decente mesmo. Catrichado. A adição da Pixel já era recolorida. Tem vários extras bacanas no da Panini. É. Eu só não gosto... A tradução eu acho meio capenga. A da Conrad é melhor. A tradução da Conrad era primeiro o volume a escra da Ana Boa e depois o Daniel Pelizar. O Daniel Pelizar é um baita de um tradutor. Aí é do JP. Ele pegou Mad Hat, que é... A louca. A louca, né? Que foi traduzido aqui. Pôs Hatt maluquete. Que que é isso, né? Puta nomezinho de Xuxa, né, cara? Não, não. Entre outras coisas. Não, não. Pera aí, pera aí. Isso daí tem uma explicação. Se você pensar, Mad Hat tá rimado. É. Ele quis rimar. E ele quis trabalhar com a rima. Ah, mas não. Mad Hat maluquete. Mad Hat maluquete. Você sabe do mundo? Enfim, tudo bem. Assim, ame ou deixe ou tem uma explicação. Mas assim, se você quiser aproximar. Se você fala inglês bem, compra os absolutos importados em sites americanos lá. Porque é impecável. É uma puta de uma edição gigantesca. Com contra capa. Capa de couro. Capa de couro. É outro patamar. Ah, e outra coisa. Uma coisa que se perde muito no Brasil, infelizmente, é o trabalho. A gente não citou ainda o trabalho do Todd Klem, que é o letrista de Sandmar. Meu, esse cara criou mais de 30 balõezinhos diferentes, porque cada personagem tem seu próprio tipo de balão. Morpheus tem o dele. Cada perpétuo tem o seu. Um personagem que tem características, tem seus próprios balões. Sabe naquela história Sonho de Mil Gatos? Ele foi fazer essa história e ele não sabia como balonar. Se ele colocasse uma fala, o normal, ia parecer gato falando. Se ele colocasse pensamento, ia parecer textos que se comunicavam via o cérebro. Aí ele fez um misto entre os dois, sabe? Ele fez um misto de fala com pensamento. Eu não sei da porquê. E ele é excelente, cara. Então, na tradução, você perde muito da letra do cara. Ele fazia muito de punho também. Não, e o Neil Gaiman é um roteirista genial também. Genial. Ele usa muita referência, faz uns poemas, às vezes, nas falas do sonho. Só que na tradução da letrista, da Conrad, é a Linga Mitsunaga. É, uma legendária a Linga Mitsunaga. E também é muito boa. Não sei da planilha em quem faz. E outra coisa, o Todd Klan foi um dos quatro caras que permaneceram no centro do primeiro ao último. Foi o Neil Gaiman, o capista Dave McKean, que faz capas sensacionais. A editora Karen Berg e o letrista Todd Klan, cara. As capas do Dave McKean, elas são tão históricas assim, que elas foram reunidas num volume. Num volume só. Aí hoje em dia é muito difícil conseguir também. O legal é você tentar descobrir, lendo depois a história, voltar e falar na capa o que será que essa capa quer dizer. Você só consegue depois de ler a história, né? Quando você pega o significado da capa. É muito bacana também, cara. Uma coisa que eu queria falar é que o Neil Gaiman, desde lá do comecinho, ele ainda era um João Ninguém, mas ele tá discutindo a criação do Sandman. Ele foi muito inteligente na hora que ele fez o contrato dele. Que é o seguinte, ninguém pode mexer no Sandman. Até hoje. É. Então, pô, uma coisa que ele vislumbrou lá à frente, por conhecer a história dos quadrinhos e por ver vários autores se ferrando. Falei assim, ó, então eu tô criando esse universo. É meu. É meu. Não, tem vários spin-offs de personagens. Ele é mais do que, no contrato dele, diz. Todos os outros personagens podem ser usados. Inclusive o Sandman branco. Apareceu até em História da Liga da Justiça. Mas o meu Sandman, só eu posso mexer ou só pode ser usado com a minha anuência. Por isso, cara, o personagem tá preservado. Tá preservado. Isso é muito legal. Já cogitou várias vezes de virar filme, isso daí também. Eu até acho que fico feliz de não ter se transformado em filme. Eu não fico, não. Uma das coisas que eu apoio são os filmes do Sandman ou série de televisão. Por quê? Série de TV, tudo bem. Não, pode ser filme também, Drago. O Sandman é uma história de histórias. É, também, é verdade. Se ele pegar, ele não precisa adaptar o quadrinho inteiro, como acontece. Ele pode contar uma história com o Mepheus. Pode contar uma história com o Mepheus, sensacional. O próprio Gamer já deu um depoimento dizendo que se ele fosse escolher um diretor, seria desse jeito e ele gostaria de ser um diretor amador, assim, no início de carreira, que fez, por exemplo, o que o Peter Jackson fez pela saga Senhor dos Anéis e o que o Sam Rhyme fez pelo melhor ano. Acho que dá pra criar, assim, ligar as histórias. O New Gamer é um grande roteirista e pode funcionar muito bem no cinema só. É um dos únicos quadrinhos que eu falo. Mas também pode dar pau também, esbubiado. É, claro que pode. Qualquer coisa assim, né? Pode dar pau também, né, cara? Mas, assim, depois do que a gente viu com Guerra dos Tronos, cara... É, é. Eu acredito... Se HBO fizesse, eu botaria fé na cena, na adaptação de cena, cara. Mas, sério, moçada, leiam o Sandman, é impecável, cara. Tem muita história boa. A gente não citou nem... A gente chegou no terceiro arco aqui, só. Tem muita coisa pra ser dita, cara. Aí tem a volta dele pro inferno, que é sensacional, né? Então, na Casa de Bonecas aparece a primeira regressão dele, que mostra ele numa tribo africana, né? Como Kaique Hu. E uma das primeiras paixões dele é a nada. É, Kaique Hu. É a nada. Que aí ele faz uma atrocidade com ela, e ela vai pro inferno e ele não tá nem aí. E o Sandman mostra um amadurecimento, uma mudança do personagem. Tanto é que perguntaram uma vez pro New Gamer. New Gamer, como é que você define a série, né? Ele fala assim, é uma série sobre uma escolha. Mudar ou morrer. Ou morrer. E o Sandman faz a opção dele. É sensacional. Essa história de transformação, eles mudando o pensamento dele, como ele age, procurando a redenção. Meu amigo, é sensacional. Tem um site, inclusive, que é o Ambrosia, que colocou uma ordem de leitura lá, uma leitura alternativa em ordem cronológica dos acontecimentos, ao invés de você ler na ordem que foi publicada mesmo. Porque o Sandman volta, o New Gamer volta no passado do Morpheus algumas vezes pra contar. E é o que você falou, né, Daniel? Ele no começo do... No começo mesmo dos tempos, era um cara rancoroso, maldoso, vingativo, deixou a mulher lá, a mulher só porque negou o amor dele, deixou a mulher castigada lá por milhares de anos no inferno, puniu o filho dele também, deixou o filho dele pra trás, e depois que ele foi preso... O Orfeu é filho dele, ele mistura muito bem a mitologia criada por ele com a mitologia grega, assim. Meu, é muito boa essa história. É aquela história que o menino, ele vai resgatar a mulher dele no mundo de Hats e quando ele tá voltando, ele não pode olhar pra trás, né? E aí ele olha. E o filho dele é filho dele do Sandman com a Calilpi, que é uma musa, uma das nove musas. Boa, é muito boa. É, essa musa Calilpi é da Terra dos Sonhos, é uma musa que um escritor pega ela... Tudo legal. É muito legal a história que o escritor não tem, como se diz, inspiração. Ele fez um livro de grande sucesso e depois não consegue fazer mais nada. E a Calilpi dá inspiração pra ele, o que ele faz? Manter a mulher presa dentro do quarto pra poder ter inspiração eternamente, cara. Puta maltrato da Calilpi, né? Pô, maltrato. Não, é sensacional tudo, né, cara? Espetacular, tudo é maravilhoso na série. Muito, muito bom. Exceto algum desenho ou outro que eu já falei que eu acho meia boca, meu, é muito bom. Leia uma... Procura uma que chama Ramadã, que é uma história fechada. É uma das histórias mais lindas que eu já li. O Zultão, né? É, incrível. Tem várias histórias fechadas. No pacotinho que nós estamos sorteando, tem lá o Fábulas e Reflexões, que é um arco de contos também fechados, igual o Terra dos Sonhos. E tem quase fechadinho esse arco lá. Ele encontra Marco Polo nesse daí. É, Augustus, o Imperador Augustus. Eu acho que é difícil escolher, né, mas entre as histórias fechadas assim, eu acho que a Tempestade é a melhor. A Tempestade é lindíssima. A última, 75 de setor. Tanto que ele fechou com chave de ouro. É, eu gosto muito da Sonha de Uma Noite de Verão, que é a primeira, com o Shakespeare lá e essa daí. É que a Tempestade ainda é um petalho, né? Não é a segunda peça. É a segunda peça, né? Segunda peça. Que o Shakespeare apresenta pra ele. Meu... Porque assim, depois que você tem a transformação do Sandman negro e do Sandman branco, ele fecha na parte de 74. Não, mas isso é uma spoiler terrível. É, não, mas isso daí, né? Até o Gandalf ficou de cinza pra branca. É verdade. Então, você fecha na 74. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson também. É o Sandman. Gandalf foi o Michael Jackson. E aí na 75, você fala o que você vai fazer agora, né? O que foi? Repete? Não repito porra nenhuma. Eu falei e o Daniel junto. O público não ouviu. E aí você fala, depois que você fecha na 74, bom, o que o cara vai fazer na última edição? Ah, sim. Aí ele emenda com a peça de Shakespeare, que tem tudo a ver. Impecável. Sandman são 75 edições impecáveis. E aí, então, no final do programa, você disse uma coisa muito importante. Existem vários spin-offs de Sandman. E o que nós vamos fazer com isso? Mais um programa! Não percam a semana que vem na sexta-feira. Nós vamos falar um Sandman parte 2, só trazendo os quadrinhos spin-offs. Ou seja, as histórias baseadas em personagens da mitologia de Sandman. É um spin-off desse programa com spin-offs de Sandman. Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Então, vamos ficar... Puts, tinha coisa demais pra falar de Sandman. Mas, ó, outra coisa. Antes de acabar, Sandman é uma leitura muito subjetiva. Acho que a dos quadrinhos é a mais subjetiva que eu li. Para com isso, fazer piada. É uma literatura muito subjetiva. Então, você tem que ler e ter suas percepções. É uma leitura muito... Daniela, para de falar. Achei, acabou. Deixa eu continuar falando aqui. Vai dar vontade de continuar falando, né, cara? Um abraço. Não deu pra ler, né? Que pena, cara. Tchau. Não deu pra ler, né? Não deu pra ler. Não deu pra ler. Mr. Sandman Quero sonhar Fazer com ela o mais lindo par Quero beijar Febreu sua boca Encher de sonhos Minhas noites tristes Teus